Fala galera, beleza? Aqui é o Metal, Rafa. Aqui no canal a gente vai mostrar os reviews de figuras, várias escalas, 1 para 6, escala 15 centímetros e por aí vai, um monte, tem uma infinidade de exos para a gente mostrar e fazer o review para vocês. Show de bola, não esquece que além dos reviews também a gente vai estar sempre dando dicas de custom, de repente, então fiquem ligados sempre no canal, sempre uma coisa nova para vocês. Isso, assiste o vídeo primeiro, gostou, deixa o like que dá aquela força importante para o canal. Ok galera? Valeu galera. Obrigado. Bom pessoal, vou mostrar para vocês hoje, Spider-Man Home Come, da Hot Toys, escala 1 para 6, versão deluxe. Bora para mostrar a caixa. Olha a caixa, é daquela qualidade que a gente já conhece da Hot Toys, né? Aquele vermelhão característico da Homem-Aranha, aquele selinho holográfico da Marvel, para garantir a autenticidade. Mais um pouco aqui, tem até uns tons de brilhante aqui na caixa, aqui ó, para realçar o desenho da figura e tal. Muito legal. Nossa, show de bola, hein? Isso é só a caixa, hein? Já começa na caixa, né cara? É, isso é só a caixa, vamos ver como é que abre aqui. Agradecer ao Saulo de novo, por ter emprestado a figura. Saulo é o nosso fornecedor vitalício. Fornecedor vitalício, hein? Hot Toys para 200 anos lá. Ele tem Hot Toys para a gente poder fazer uns reviews aí, duas séculos, tipo esse. Então, aqui ó, aquela proteção bem reforçada da Hot Toys, né? Cara, vários acessórios aqui, hein? Nossa! Já estou vendo que a gente vai se divertir aqui. Cara, olha aqui, vamos... Tirar os plásticos, protetores aqui, que tem bastante. Ó, o manualzinho aqui também. Olha, muito legal. Então, cara, essa textura do uniforme, hein? Pessoal, tem uma textura do pano aqui que é idêntica do filme. Olha isso. Muito legal. O azul é meio brilhante. Parece um borrachado, alguma coisa assim. Aqui a parte vermelha já é um tecido mais aveludado. Parece, né? Um monte de plástico. Olha isso aqui, ó. Até a sola do... Sapato do tênis do aranha. Muito legal, né? Isso aí que está escrito aí é da marca da Hot Toys? Cara, deixa eu ver aqui. É Hot Toys. Ah, tá. Bom, aqui... Vamos lá, vamos mostrar. Vamos mostrar os acessórios, né? Sim, sim. Cara, vamos começar por esse aqui que já está na mão. Abri aqui para mostrar esse monte de pares aqui. Puta, velho, está fechado aqui. Está lacrado ainda. Está lacrado ainda. Olha aí, solo, nem abriu aqui. Olha, essa aqui deu para tirar, olha. Olha só, cara. Com a mão no chão, né? Tipo... Isso, fazer aquela pose do aranha bem característica, né? Cara, show de boa, né? Muito legal. Tem umas... Ah, essa aqui deve ser aquela... A ceia de baixo do braço. Provavelmente. Isso aí é clássico também, cara. Nossa. Isso aí é do Homem-Aranha old school mesmo. Essa teinha de baixo do braço. E ela apareceu nesse Homem-Aranha do Homecoming, né? Cara, duas coisas que eu gostei desse aranha foi o olho, né? Sim. Ele tem aquela expressão do olhinho e tal. Certo. E essa teinha de baixo do braço, cara. Puta, isso aí foi muito legal essa casa dos caras. Isso é muito old school mesmo. Muito, cara. Muito legal. Aquela mão mais... Como é que fala? Seme aberta. Seme aberta, isso. Veio outro. Um pra cada lado. Bacana. Um, dois, quatro, seis, oito pares. Tem mais ainda, né? Ah, aqui, ó. A mãozinha da teia. Na hora que aciona o dispositivo da teia. Cara, e assim... Você vê que não tem nem rebarba. É tudo... Hot Toys, né, cara? Não tem rebarba nenhuma. A não ser aqui, ó. Que agora apareceu uma... Não encaixa aqui, mas é... Deve ser coisa insignificante também. A mínima. É. Aqui é a outra. Ah, esses aqui são pra segurar a teia. Aqui, ó. O vão que tem aqui pra encaixar a teia. E mais uma aqui que é também pra acionar o dispositivo da teia. Agora abriu. Agora. Forçamos um pouquinho e abriu. Na hora que tirou tudo, ela abriu. Aí tem os terninhos aí. Ah, olha isso aqui. Olha isso. Muito legal, né, cara? Cara, né? E o moletomzinho, né? O moletomzinho aqui só pra dar um... Um destaque no logo. Tá escrito aqui. É a escola, né? Do Peter, né? Ah, a escola do Peter. Nossa. E aqui é o moletom, né? É o moletomzinho que ele usa. Olha, o zíper funciona, hein? Cara, é o Hot Toys. É tudo funcional, né? Nós um cesto, né, cara? Isso é muito legal, né? Bem detalhista, né? Muito legal. Nossa, pra quem é apaixonado por detalhes... Olha, a Hot Toys. Tá me chamando a desejar. A teia. Ah, aqui, ó. O dispositivo, lançador. O foninho de ouvido. Isso aqui é um dos pôsteres, né? Do filme. É, exatamente. Ele aparece com fone de filme. A réplica perfeita, né, cara? Até o livro. Livrinho de história. E olha, vou falar pra vocês, hein? Tá escrito coisa aqui. Só não dá pra ler. É. Uma lupa aqui. Mas a gente é cego, dois velhos cegos. Então não dá pra ler. Olha isso, a máscara dele, cara. Essa máscara linda, né, mano? E é o próprio tecido, né? Da roupa mesmo, você vê. Um pouquinho elástico, tal. Um pouquinho elástico, olhinho. Tem detalhes naquela borda preta, né? Dos olhos. Olha a mochila. Mochila também funcional, hein? É, Hot Toys, né? Puxando o saco. Aqui, ó. As alças da mochila. Pô, vem até... Cara, tá melhor que a minha mochila. Caramba, se tivesse do meu tamanho. Esse aqui foi uma surpresa, ó. Eu não sabia que vinha o capacete do abutre. Ah, aqui é a cara do Thor Roland. O pescocinho dele tá ali também. Tá. Tá aqui meio machucado, ó. Também nota um pouquinho de sangue aqui. Aqui na boca também. Que é aquele... Bem parecido, né, cara? Nossa. Muito legal. Ah, aquele encaixe de bola, né? Bol. Cara, até a... Cada fiozinho no cabelo aqui foi esculpido também. A escultura deles é demais, cara. Mas é plástico, viu? Muito parecido, cara. Porque, assim, tem... Tem actions que eu... Vou ser bem sincero. Você olha, você sabe que é o ator e tal, tudo. Mas parece que tem alguma coisa ali que não bate, né? Mas o dele, cara, tá perfeito. Você sente que ainda tá... Não chegou na... Ao ponto de ser idêntico ao outro, né? Pois é, cara. Pois é. Mas não é o caso do Thor Roland de novo. Ele ficou muito legal. Ficou bem parecido. Cara, olha essa base. É a base, né, cara? Olha que legal. Olha, Homecoming. Ainda tá com plástico. E aqui uma plaquetinha em prata. Sim. Deve ser... Deixa eu ver aqui. É, metal mesmo. Parece ser metal. Ah, uma presilha. Acho que é da base mesmo, né? Presilha deve ser por causa da base. É, acho que ela é mais firme também por conta das posições, né? Pra você colocar o aranha. Firme, hein, pessoal? Olha que... Nossa. Tem que forçar um pouco pra abrir. Bom. Aproveitando... Ah, os pinos, né? Vem dois pinos. Deve ser pras mãos, né? Garantia, né? Se quebrar, você tem ali pra poder tá trocando também, né? Tá colocando em cima aí. Olha aqui o detalhe. Muito legal, né, cara? Isso aqui é uma... E eu vou falar pra vocês. Não sei se a câmera tá pegando, mas tem aquela textura... Na parte branca, né? Na parte branca, meio quadriculada, assim, sabe? Exatamente. Nossa. Agora, vamos dar uma olhadinha nas articulações. As articulações, né? Olha, tornozelo. Nossa, aqui é o máximo que vai, tá? Pros lados. É. Vai mais, só que por causa da roupa, né? Então, não vamos arriscar aqui, ó. Mas ele vira bem. Mas vira bem, né, cara? E a articulação é firme. E é legal que a roupa fica bem também, mesmo você movimentando a articulação, né? Então, olha aqui o joelho. É, aí ó, legal. Ó, o joelho... Dois pontos, né? É, dois pontos. Aqui, então. Vai mais, só que por causa da roupa também dá um... Uma limitada. Uma limitada. Aqui, ó, vamos ver a coxa. Aqui, então. A articulação, aquela que trava, né? Travadinha. Sim, sim. Legal também. Eu prefiro assim, sabia, cara? Essa articulação. Que trava, né? Eu gosto, cara. Ah, é porque com o tempo, aqui não tem isso. Vai desgastando, né? Vai desgastando demais, começa a ficar muito frágil. Aí você não consegue deixar o action na posição que você quer direito. Pois é. Ó, o ombro. Vamos ver até onde vai. Ó, legal. Beleza. Também, né? Também com trava. Cotovelo. Dois pontos também. Dois pontos. É, o punho parece um pouquinho da... Da joint ball, né? Uhum. Aqui a gente já viu. Vamos ver a cabeça. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dependente também, não é. Sim. É uma articulação só? Na base do pescoço tem outra ou não? Cara, parece ser uma só. É? Não sei. Isso aqui a gente tira aqui. Não sei. Vamos ver se dá pra arriscar. Se sair fácil, a gente tira. Se não, a gente deixa quieto. Ah, não. Parece que tem outra aqui, ó. Ah, então tem. Tem uma na base ali. Legal. Tem uma aqui. E outra aqui na base da nuca. Sim, sim. Então, escala um pra seis, mas vamos ver em centímetros quanto que dá, né? Porque a gente está no Brasil. Aqui, mais ou menos. É, quase 30. Não chega a um 30, não. Porque o mei-ranha realmente é menor, né? Sim, sim. Mas fica ali entre 30 e 29. Legal. Agora, bom. 29 e... Não chega a um 30, não. Bem legal, hein, cara? Nossa, show de bola. Um Etion da hora. E aí, que nota você dá pra mim? Eu daria uma nota 10, cara, pro Etion. Eu não tenho muito o que falar, não. O que reclamar. Mas, assim, pela textura da roupa, pela quantidade de acessórios, por tudo aí que vem, aí, cara, eu acho que é um Etion que vale a pena, assim. Daria nota 10 aí, cara, pro Etion. E, assim, eu sou fã do Aranha também, apesar de eu não ter gostado muito desse uniforme. Sim, eu também não. É meu preferido. É, exato. Mas, cara, muito legal. Pra quem gosta do Aranha, assim, ter um Etion desse, com esses acessórios, cara, é muito bacana. Eu, de verdade, eu dou nota 10, cara. Eu vou dar 9,5 só por causa, realmente, da... Do encaixe da cabeça do Tom Holland, né? Que fica... É, verdade. Se encaixe... Fica balançando ali, não fica firme. Eu gostei, eu acho que o problema tá no pino ali, teria que dar um jeito de tirar mesmo, e eu fico com essa nota 10 aí, viu, Metal? Sou fã do Aranha também, e eu deixo o meu fanboyzismo influenciar, né? Nem ligo. Também gosto do Homem-Aranha, apesar de não ser tão fã do Homem-Aranha, essa versão não tomou. Essa versão, pra mim, é... Mas como é que a gente tá pra jogar o Action, né? Realmente eu vou dar 9,5. É, eu gostei, cara. Bacana. Tá bom? É isso aí, galera. É isso aí. Até daqui a pouco. Até mais. Caralho, o Malta é bravo. Porra!